Então vamos lá, ó gente, o nome do nosso fantasma é Margaret Robinson, só responde quem está sozinho, nós temos que detectar o fantasma com um sensor de movimento, testemunhar o evento paranormal e encontrar um quarto com menos de 10 graus Celsius. Agora vamos ver o mapa, né, porque é curioso também, o mapa é as câmeras. Vamos ver o mapinha? Vai lá, passa aí, ó. Max, você pode mudar aí. Não, pode mudar aí, muda aí que eu vou olhando aqui, ó. Tá, beleza, então. Delé, só um pouquinho lá pra trás, por favor. Os cabeçudos, só os cabeçudos na frente, ó. Obrigado. Desculpe, vamos lá. Primeira câmera. Ih, rapaz, olha só essa entrada, velho. Nossa senhora. Segunda, a salinha de espera. É a recepçãozinha, né? Aí ali já tem um detector de metade, viu? Passa pra outra. É, o detectorzinho ali tá como? Ah, pra você que era detector de trouxa, eu tava preocupado. Ih, mano, a gente não passava a nossa aí. Câmera 4 é a mesma. É, aí já começa... Ih, aí, aí, as células. Ih, as 5 já, assim, rapaz. Mano, aí já são as células, já. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Vai ser muito bom, tá ligado? Vai ser louco. Agora, onde a gente vai se esconder, mano? Já tô até pensando na... Cadê? Onde é que vai ser, mano? Então, acho que vai ser dentro da... Acho que vai ser nessas cabaninhas, assim, dos guaritinhos. Será que vai ser nas guaritinhas dos guardas? Deve ser, né? Não sei, hein? Vai ter que ir. Cara, ó o refeitório. Nossa senhora, meu irmão. Mano, aí é onde dá treta, né? Em todo seriado barra filme de... Todo seriado dá treta, é. Aí tem uma quadra, mano, externa, ó. Será que vai rolar alguma coisa nessa quadra aí? Ou será que é só... Não sei por que eu tô lembrando da Way Out, mano. Vai caramba, velho. Só porque tem uma prisão. Tá, vamos lá, gente. Eu acho que agora já... Ah, vamos ver o mapa aqui, né? A quadra, o refeitório ali. Aqui, Max, ainda não acabou não. Ah, tem mais ainda? É Jesus! Aí, ó. Ah, ainda tem um. Eu acho que é o... O Minion Satanás! É onde eles se trocam, né? Sei lá, o vestiário. É, o vestiário, eu acho. Tem mais uma. Aqui deve ser continuação. E aqui as câmeras de cabeça, nossa. Olha o mapa aqui, como é que é, ó. E aqui o mapa, né? Meu Deus! É grandinho, mano. É grandinho. Não parece... Não parece alguém que tá com, tipo, duas luvas do Mega Man, assim, o cara... Mano, eu vou assim, que você para de viajar. Mano, olha só. Você vai ser preso por porte ilegal de drogas, hein? Falando essas coisas nada a ver aí. Isso é loucura, mano. Mano, mas é um robôzinho lá com o bracinho pra cima, velho. Parece que tá doidão, velho. É um robô fantasma. Tá vendo coisa? É um robô fantasma. Hoje não tem, mano. A polícia parou ele lá, em nome da lei, ó. E tem outro andar, porque tem escada lá, ó. Tem uma escadinha ali, ó. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos conhecer esse... Mano, o churrasco... O churrasco já passou um scanner, já decorou tudo. Aqui, ó. Aqui, ó, Max. Aqui, ó. Ele tava decorando mesmo. Segunda parte ainda. É, tem outro andar, mano. Segunda parte, ó. Nossa senhora, velho. Então, peraí. A gente vai começar daqui de baixo, ó. Na primeira câmera. O churrasco já decorou, velho. Ele já mapeou tudo, já, na cabeça. Ó, mas eu conheci o churrasco. Para, eu tava fazendo isso. Eu acho que ele já jogou. Ele já jogou. Eu não joguei, eu não joguei, eu não joguei. Ó. Nossa, mano. Olha só o ambiente. Que agradável, mano. O que que cada um pegou? Eu peguei o termômetro, o spirit box e a lanterna. Eu peguei o IMF e a minha camerazinha. Eu vou levar um outro termômetro. Para a gente dividir um pouquinho. Beleza. Como é grande. E caderno eu tô levando. Eu acho que eu vou levar o sensor de movimento já. Caraca, já os avisos ali. Olha só, meu irmão. Nossa, que muito da hora, tá ligado? Caraca, o lugar é sinistro, mano. A ambientação é bem sinistro. Cara, ele ainda manda um Joel Santana na entrada ainda. Vixe. Ô, Max, vai ser tudo confiscado os itens. Não vai dar pra entrar. Dá, vai nada. Ah, pegaram a chave? Ih, rapaz. Será que... Não, não é possível. Não, não, não. Não é possível. Será? Aêêêêêêêê. Parece que eles mexeram na elucinação, né? Vai, faça umas ondas. Ô, posso dar uma ideia aqui? Essa é a entrada nordeste. Tava escrito ali. Ah, será que tem outra entrada? Pode ser, hein? Recepção. Nossa, ô, parece que tá mais escuro. Tem uma salinha aqui. É, tem uma saninha aqui também, ó. Como que você tem que ter de trouxa deixando o chato passar? Não entendi. Ô, vem cá rapidinho, deixa eu te algemar. Dá pra pegar o gema? Pegou o gema. Dá pra pegar o gema, mano. Vou tomar um cafezinho aqui, ó. Esqueci de atar com um termômetro. Caraca, já tem uma escada aqui, mano. É, essas coisas não dá pra vir. Tem que olhar tudo embaixo primeiro e depois... Vamos, vamos, vamos olhar embaixo e depois sobe. Opa, achei o primeiro osso da prisão, hein, gente. Tá aqui, ó. Aqui era de visita, mano, ó. Sinistro. Será? É. Aqui, ó, aqui, ó. Cadê o osso? Aqui, ó. Pra você notar. É, pra mim tá aqui no chão. Joga a câmera no chão, então, pra tirar a foto. Tá bem na minha frente aqui, ó. Aqui, ó. Ué, gente. Vixe, não tem nada pra... Tá bem, ó. Eu quero ver o termômetro. Tá bem em frente o termômetro. Nossa. Bem em frente. Não tem nada pra mim. Não tem nada pra mim. Deve estar em algum lugar por perto. Deve estar em outro lugar. Qualquer coisa, joga a câmera no chão aí, pô. Aí a gente tira a foto e a gente levanta. Eu tô sem câmera, eu tô sem câmera. Eu tô com o termômetro no lugar. Ah, meu Deus. Depois a gente pega, então, vai. Beleza. Ai, ai. Vocês ouviram? Pim! Não, houve não. Qual que é o nome do prisioneiro? Qual que é o nome do prisioneiro? Eita, dá pra entrar aqui, né? Ih! Ah, vamos aqui primeiro, Simpsons. Vamos aqui primeiro, vamos aqui primeiro. Nossa Senhora. Você voltou. Você perdeu. O que que tem aqui? Ah, aqui é a melhor parte pra eu vir pela entrada. Nossa, mano. Aqui já começam as celas, hein? Nossa, mano. É de correr a porta, velho. O que disparou isso? Ah, a porta é de correr, ó. Não, mas tá. O fantasma não passa essas grades bosta aí? Não sei, mano. Ó, tem o segundo andar aqui, uma escada já, ó. Aham. Tem, tem. Vamo pra cima. Vem aqui, Delessio. Vamo aqui, ó. Vamo aqui. Pera aí, ó. Tô olhando. Caraca, mano. Sinistro, hein? Sinistro, Carrasco. Mano, eu tô com o pinto da hora, mano. Bloco B, bloco A. Pra onde que a gente vai? A gente tá separando. Tá fechado? É, o pipi. Uh! Olha só. Meu Deus, Sinistro. A gente tá no bloco B aqui, ó. Sinistro. Tem as celas aqui. Caramba. Eu tô ouvindo. Nossa, o barulho aqui. Caraca, a cela faz um barulhão, mano. Olha. Nossa, o barulho da cela tá... Caramba, o barulho que a cela faz, velho. É cabuloso, mano. Ih, tem uns computadores aqui que deram o erro fatal aqui, ó. Mano, eu tô ouvindo muito... Ah, pera. Aqui são os clubes. Ah, é o controle de luz da cela. Cadê, cadê? Ah, aqui, ó. Nossa, você mexeu no próprio PC? No próprio PC? Ah, é, cara. Verdade. É. Nossa, tem um PC pra controlar, tipo, uma lâmpada, velho. Cada PC é uma lâmpada, velho. É, cada PC controla uma luz. Nossa, velho. Caramba. Chega aí, chega aí, mano. Será que não dá pra instalar um 7, 1.6 aqui, não? Jogar aqui, mano? Ó, tem 5 pincisinhas. Bora, tem 4 pincisinhas. Talvez seja. Bora, bora, bora. Dá pra fazer uma mini LAN aí, ó. Né, bora, mano. Jogar um CSzinho aqui, pá. Mano, cada lugar tem uma escova de dente elétrica, velho. Olha aqui, vem ver. Elétrica? O prisioneiro tá melhor que eu, velho. Aqui, ó. A escova elétrica. Tá vendo aqui em cima, ó? A escova elétrica. É verdade. É, vi agora, vi agora. Aqui. Compensação, colchão aí. Todo direto no chão, tá ligado? Prioridades, né? Prioridades, né, gente? Claro, mano. Prioridades. Ih, rapaz. É uma porta do capiroto aqui, velho. Ué, por que tem uma saída dentro da cela, velho? Falta aí. Não, aqui eu acho que não é cela, não. Não, aqui não é cela, não. É só a parte de espera do... Ah, tá, é verdade. Aqui vem pro... Vem pra quadra. Aqui é o pátio, mano. Aqui é o pátio, ó. Aqui é o pátio. Mas será que o fantasma ataca a gente daqui? Ô, qual que é o nome do bicho? Não lembro. Não, era mais pra alguma coisa, não era? Dá pra vir pra cá, ó. Mano, será que ele ataca na área externa? Seria meio cabuloso, hein, velho? É, então. Seria da hora. Seria da hora. Caraca. Olha que louco. Eu vou fazer um acerto. Vou fazer um acerto. Ih, mano, ó. Bora malhar aqui, ó. Bora malhar aqui, ó. Aqui dá acesso a uma outra área aqui, gente, ó. Rapaz. Tem que largar um, hein? Aqui tem um outro bloco inteiro, gente. Igualzinho ao anterior. Ah, aqui é a parte A. Ah! B. Não, acho que tá no A agora, né? Não, B já era. Ah, essa daqui é tipo... Igual a outra parte A, né? Caramba. Sabe onde a gente tá? Sabe onde a gente tá? No outro braço do fantasma robô que foi preso. É, pior que é verdade. O fantasma robô. Vamos dar um rolê aqui em cima, nessa parte aqui. Acho que é igual, mas sei lá. É em cima. A impressão de que dá é que cada cela dessa... Se você pensar no robô, você não lembra do mapa, ô, Max? Aham. Vai ter uma pro fantasma poder dar respawn, tá ligado? Então... Deixa eu fazer um teste aqui. Pera aí. Nos dê um sinal. Nos dê um sinal. É, vamos... Vai lá ver qual é o nome do bicho, velho. Precisa agora não, senhor. Nossa, que barulhão que faz a porta. É rosa, é um susto, velho. É rosa, faz um barulhão. Tá bugado o som da porta, velho. Do portãozinho, sei lá. Tá uma lapada só. Choque. Tá choque. Já pensou se ele spawna em uma salinha dessa? Tipo, caraca, mano. Vai ser sinistro pra gente fugir, velho. Deixa eu fazer um teste. Pera aí. Cara, será que a prisão, a cela aguenta o ataque? Tipo, a gente ficar ileso dentro? Curioso pra saber, mano. Só testei. Eu acho que sim, eu acho que sim, porque... Aqui, ó, Max. Olha o jeito que ela fecha. Vem cá, ó. Ela faz um barulhinho, né? Ó, entra aqui, Sinks, também entra aqui. Vem cá, Adeles. Só pra notar, ó. Ó, ouviu? Dá uma trancadinha, tá vendo? Só que, pô, imagina você ver o bicho passando aqui na frente, mano. Os dois lá, Adeles. É, então. Pô, mas assim vai ficar mais fácil de tirar a foto dele. É, é verdade. Vê. Vê, mano. Não dá, essa... Só se ela tem uma proteção. Opa! Iiii, tá falando nisso. Calma aí, vamos ficar perto de uma aqui? Caramba, ó, como é que as células tão piscando? Caraca. Eu apaguei a lanterna aqui pra ver como é que ficou. É, tá vendo? É sinistro, é sinistro. É sinistro, mano. Não dá na prisão e tudo piscando. Vê, né, se humilha, satanã. Entendi. É, já podemos concluir de que ele não está aqui, definitivamente, né? Porque senão a gente teria visto ele, escutado. Pior que eu queria ficar explorando o mapa aqui pra conhecer, mas eu esqueci. Eu lembrei que tem que procurar o fantasma. Não, a gente pode explorar o mapa todo. Beleza. A gente pode explorar tudo. Vamos entrar por essa ala ali, ó, pelo portão principal ali. Eu acho que... Eu acho que por dentro... Por dentro deve interligar também, sabia? Tipo, se a gente entrar aqui, tem ligação pra lá. Acredito eu. Eu acho que nessa parte aqui a gente já saiu onde a gente tava lá, Beleza. Caraca, a porta tá fazendo um... É porque também, gente, a gente tá no estágio beta. Essa fase ainda não está concluída, digamos assim. A gente tá em um acesso beta. Nome, por favor. Não tá na lista. Pode voltar pra... Ih! Alguém deixou o sabonete cair no chão, velho. Olha, olha o problema. Ih, rapaz, pera aí. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ih, olha quem agachou pra pegar, olha quem agachou pra pegar. Não. Não, rapaz, eu tô... Eu tô aqui, eu pego ele com o poder da mente, se for preciso, mano. Nossa, esse aí é... Tem as mãos à vista no corpo ou de lavar a roupa, velho. Igual a gente que minha mãe andava. Sabão e pedra, mano. Caralho. É, o bagulho... Desfola o cara, tá ligado? Eu não sei o que fazer isso, mano. Ah, é que sobe, ó. Tem mais coisa pra cá, ó. É, tem outra subida ali. Ah, aqui fica a parte do... O outro canto. Opa, olha, quem quer comer rosquinha? Mano, era óbvio que eles iam colocar um donut pra... Numa prisão, né? É óbvio que eles iam colocar. Caraca, que bo... Isso aqui é pra prender quem, irmão? Que algemão. Nossa, é o Hulk, tá ligado? É o Hulk, mano. Caraca, mano. Pra prender o rei do clímetro. Ah, aqui, ó. Calma aí. Ah, não, aqui é outro... Ué, aqui é outra, né? É outro lado. Ah, é o outro lado de onde a gente passou, ó. Os prisioneiros vêm. É, é o outro lado. Os prisioneiros vêm aqui, e aí o visitante fica do outro lado. É, a gente vê... Opa! Ih, rapaz, isso. Tá atacando, tá atacando. Fecha a porta, pô. Calma aí, não vai esperar nem pra tentar... Não, dá nada não, pô. Eu tô ouvindo o passo, velho! Não, peraí, tô ouvindo o passo, tô ouvindo o passo, tô ouvindo o passo. E aí, viemos te visitar, amigão. Cadê você? Ele parece estar em cima. Caraca, o Sonic... O Sonic 2000 já detectou, mano. Não, eu acho. Vamos pegar o armário das armas aqui, vamos pegar a arma. E esse ping aí, vocês falaram, eu tô escutando agora também. Um ping. Eita! É, tá um ping. Ele tá perto, hein? Ó, ó. Caraca, que pisou no meu lado aqui. Vai pegar o DLC, meu escuro. Oh, yeah. Por que que o 6 livrou essa música? Pegaram o VIP hoje, ô, Teless. É a música do VIP. Nossa, já? Logo no começo. Querem subir pra cima? Vamos subir, vai. Vamos subir, vai. Aqui, ó. Tem uma escadinha. Tem lá em cima, né, Teless? Subi lá em cima, né? Isso, exatamente. Subi pra cima, gente. Subi pra cima. Falei certo. Eita, eita. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, é uma visitante, mano. Ó o gemão, ó o gemão. Eu não sei cantar. É, eu ouvi cantorias. Tá bom, lascado. Olha esse corredor, velho, aqui. Opa. Ih, gente. Vamos entrar numa sala aí, velho. E agora? Entra aqui nessa salinha. Aqui, ó. Guarita, aqui, ó. Vem, 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 vem. Meu Deus, ele tá... Tá perto, tá perto. Deixa eu pegar a informação dele aqui. Ou dela. Não lembro. É dele? Não lembro, mano. Não lembro o nome. Sei lá. Mano, que sala sinistra, cara. Caraca, uma salinha, tipo, super estreita, né, velho? Engraçado que tudo fica sinistro, assim, quando a gente tá num lugar sinistro. Tipo, olha só que lâmpada sinistra, mano. Porque esse lugar é sinistro, entendeu? Então é uma lâmpada sinistro. É, microfone, ó, Max. Né, não, é? HyperX. Né, não, poxa. HyperX. Maluco bobo. Maluco bobo. Maluco bobão. Bobão. Pior que eu escutei o passo, carizado. Mas eu vou prender você por injúria, hein? Ih, rapaz. Ih, aqui é a sala do boss, hein? Sala do boss, hein? É, do boss. Ficharão do boss. Olha, tem o gerador aqui, ó. Olha o tamanho do fichário dele, velho. Caraca, ficharão, né? Ah, combina com as algemonas. Com os algemonas, mano. Nossa, galera. Ai, cara. Achei a parte de cima do refeitório. Eu acho que aqui é a prisão de gigante, velho. Aqui onde eu tô é a parte de cima do refeitório. Tô chegando. Oh, aqui é a parte de cima do refeitório. Aqui, ó. Porra em viva do refeitório. Ah, é, mano. Os guardas ficam aqui só de olho. Eita, eita. Ai, meu Deus. Não! Então, deixa eu entrar nessa. Aqui mesmo. Ih, aqui não tem porta. Ah, mas ali tem. Eu fechei a porta ali, ó. Fechei a porta ali atrás. Ah, aqui não tem como entrar, não. Tá de boa. Cadê o bicho? Eu sou se eu tiver ele passando ali embaixo. Nossa, que susto, velho. Acho que foi o grupo de alguém passando. A sombra. Ali? Eu tô ouvindo um barulhinho. Eu juro que eu vi alguma coisa. Vem pegar o Sinks. Sei lá, eu vou ficar de olho nessa porta. Ah, não. Eu quero ver mais a prisão. Eu não. Mas dá pra ver morto também. Ó. É. Será que eles colocaram um fantasma novo? Calma aí. Ouviu uma musiquinha, mano? Eu falei que eu ouvi uma musiquinha. Eu ouvi uma musiquinha. Tipo, uma flauta. Eu ouvi uma musiquinha uma hora. Parece o flautista do Ghost of Tsushima na E3, mano. Só tem uma flauta doce na boca? É. Nem sei se foi na E3, na verdade. Essa porta aqui já tava aberta, né? Acho que sim. Ah, tá. É a sala do diretor que vocês falaram. Tô ouvindo pinga. Nossa, agora que eu ia que eu ia lá os fichários aqui no negócio. Ih, rapaz. Enfermaria, ó. Enfermaria. Enfermaria? É. Ô, Churrasco. Ué, aqui mesmo que eu já vou passar mal, eu já fico aqui, já. Eu não sei se tá cá, tá ligado? Ô, Churrasco. Vai lá, vai lá ver o nome do bicho, velho. Pra quê, cara? Tem nome de bicho o quê, rapaz? Vou chamar ele. Isso aí, alguém ligou a pia ou... Foi eu, foi eu. Aham. Dá pra deitar na cama? Acho que não. Ué. Se fingir de morto. Se tivesse vir aqui, eu podia, né? Fingir que tava deitado aqui. Ó, gente, cuidado, hein? O piso tá molhado aí, hein? Ai! Hum... Mas não sei se você viu, mas tem esse bagulho na prisão inteira, velho. Tipo, os caras estavam no meio da faxina quando abandonaram tudo, velho. Pode crer. Ih, ele tá vindo nessa direção. Eu tô ouvindo os passos. Bom que a prisão é cheia de lugar pra... Eu ia falar que dá pra ver, não dá. Não dá pra ver. Ele tá pra cá. Aqui, ó. Dá pra ver aqui, assim. É, dá pra ver na diagonal. Um pouco. Mano, muito de boa, velho. Muito boa essa prisão. Aqui dá pra ver, tá vendo? A lanterna apaga é muito escuro aqui dentro. Deixa eu ver. Apaga é, apaga é a lanterna, pra gente ver. Daqui a pouco vai dar temperatura baixa aqui, velho. Apaga aí, o Sinks. Apaga aí. Caraca. Não dá pra ver nada. Mano, ele tá longe daqui, gente. Bora só. Bora só na vela, na prisão. Vai ficar perdido o tempo todo, velho. Com essa escuridão toda. Nos deu um sinal. Bandido. Bandido. Espírito bandido. Oh, acho que deu uma diminuída aqui. Cadê? Ih, rapaz. Será? Oh, 11. 10. Ih, será que tá nesse corredor? Não, ele pode ter passado, mano. É, ele pode ter passado aqui, na verdade. É, pode. Nossa, passou pertinho da gente. Oh, mano, muito grande isso. É. Oh, banheiro, vamos ver se... Tem alguém morto aqui. Tem alguém morto? Oh, uma coisa que tá faltando é o presunto, né, velho? No asilo, no... O presunto. O presunto? Opa, 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 opa. Vem, 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 vem. Deixa eu fechar outra porta aqui. Fecha, fecha, fecha. Deixa eu fechar outra. Então, eu vou falar que deu 10 graus ali na frente. Oh, aqui tá dando 10 graus. Ah, parou. Aqui dentro não, né, velho? Pelo amor de Deus. Eita! Cês ouviram? Uma porta... O quê? Uma porta abrindo de ferro, assim, devagarzinho. Tipo... Essa foi a porta de ferro. Will! Vem cá já, Will! O que que... Que areia é essa aqui? Dá pra ver pela janela aqui. É verdade, dá pra... Não é torre aqui, né? Cara, sabe o que é legal, mano? Que essa prisão... Se eu quisesse fugir, eu não ia conseguir, não. Porque eu não lembro mais. Você não conseguiria fugir nem pela porta da frente, né, Sinks? Né? Se tivesse tudo aberto, eu ia ficar preso pra sempre. Bom, gente, então, nove graus aqui, ó. Nove graus aqui, nessa parte aqui, ó. Bom, mas não passou na nossa frente ali não, né, mano? Não passou, mas ele tá... Ó, de novo. Porque a gente ouviu a cela. Opa, tem porta aberta aqui. Opa, opa, opa. Ai, caraca, e agora, velho? Quem poderá nos defender? Vamos entrar aqui, meu. Vamos entrar aqui, entra aqui. Vem, 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 vem. Tá aqui também. Tá perto. Entra, Sinks. Pra mim não tá... Ah, fechou. Ficou, Sinks. Esse braço aí tá claro. Cuidado. Tá bem perto, mano. Tá bem perto. Mano, ele mexe nas celas, velho. Nas celas? Eu não ouvi. É, você não ouviu não. Eu ouvi umas duas vezes. Entendi. Ô, mano, sabe uma coisa que ia ser muito legal? Acho que a gente já falou isso, né? Mas, tipo assim, se você tivesse que escolher o nome pré-programado do jogo lá, tipo, sei lá, João Carlos, tá ligado? Só um exemplo. Aí, de repente, o bicho falasse o nome do seu avatar, velho. Ah, ia ser maneiro. Olha, deu quatro graus. Caraca, velho. Quatro graus aqui dentro? Exato. Ih, rapaz. Não, não. Ele fora. Acho que é lá fora. Dois. Então, eu acho que é. Acho que é por causa da movimentação do bicho, né? Pô, mas a gente não viu ele passar nenhuma vez, né, velho? Tipo, nenhuma. Bom, é essa porta aqui que tava aberta, né? Então, aqui que tá a merda, hein? Ele tá... Aqui? Passa a impressão aí. Será que ele tá aqui fora? Ele tá na entrada? Ih, os dois saíram. Ele tá na entrada? Não, sim. Agora tá tranquilo. Menos 11 graus. É a primeira sala que a gente entrou. Sério? Ih, tá... Tá a temperatura baixa mesmo. Eita! Você está aqui? Tá de sacanagem, velho. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Ai, meu Deus. Meu Deus. Carrasco! Não, pra mim ela tá aberta. Oi? Vem, 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 vem pra cá. Atrás de você tá aberta. Caraca, pra mim a porta tava escancarada, Carrasco. É, pra mim. Não, pra mim tava fechada. Não, pra mim tava... Assim, não tava nem meio fechada. Tava escancarada a porta. Rapaz. Pra mim tava fechada. Agora resta saber, pro fantasma tava como? É, pode crer. Essa é a pergunta. Ou está como, né? Porque pode tá aberto agora pro fantasma. A gente vai descobrir logo. Caraca, mano. Pô, mas ele tava na primeira sala, gente. Vocês tem noção? Foi na primeira que a gente entrou, velho. Não, mas foi bom sair pra quê? Pra gente conhecer um pouco da prisão, mano. Foi bom pra gente conhecer a prisão. Sim, sim. Se a gente tivesse detectado aí na primeira sala, né? Foi bom, foi bom. Max! Eu podia esquecer o botão da temperatura baixa, eu tô... Sei lá. Eu não botei nada ainda. Cara, eu acho que deu o MF5, mano. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica aí, fica aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Max, fala alguma coisa aí na sala, Max. Fala alguma coisa. Você está aqui? Ai, tá cantando, tá cantando, tá cantando, tá cantando. Puta merda. É a Milena, é a Milena. É a Milena. Ah, Milena. Eu queria um fantasma. Cara, cara, eu acho que tá dando MF5, mano. Deu 5? Eu acho que deu, mas eu não tô conseguindo ver. Tá piscando e parando, velho. Eu não tô conseguindo ver. Eu acho que deu, mano. Eu acho que deu. Conta aí a porta, Adelécio. Conta aí a porta, Adelécio. A gente não tá atacando não, mano. A gente tá correndo. Tá, então vamos ver, ó. Pera aí. Temperatura, MF5. Pode ser espectro ou banshee. Então, mas olha só. Pera, deu temperatura? Deu, deu temperatura. Deu temperatura, tá. Negativo, sim. Mas, ó. O MF5 eu não garanto, tá? Mira o MF naquela sala ali. O MF eu não garanto, tá? Porque, tipo assim, piscou muito rápido, mano. Piscou muito rápido. Eu acho que foi. Eu tenho quase certeza que foi. Quero ficar comigo? Vamos lá, vamos lá. Piscou muito rápido, velho. Muito rápido. Muito, muito rápido. Acho que foi o local que ela apareceu. Aí, ela aí. Nossa, mano. Puta merda, mano. Vai se laçar, piscou. 5, é 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Beleza, beleza, beleza. Graça. Vem pra cá, 5. Vem pra cá. Vamos ver. Vem de cara com ela. Graça. Opa, opa. Que saco, mano. Deixa eu ver se dá pra ver ela sair. Dá, dá pra ver. Não. Dá, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Você viu? Vi. Ela saiu e veio na direção de eu tava. Olha, 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 olha. O que? Apareceu ali? Apareceu, apareceu. Olha lá, passou ali, ó. O que que pode dar? Pode ser impressão ou ordem. Impressão ou ordem. Beleza. Eu vou passar um V lá, então. E a... Vai pegar. Vai puxar pelo braço aí. Max, você quer pegar o sensor de movimento? Tá, eu vou lá. Eu vou lá, aproveita e fecha o óleo. Eu tenho um sensor aqui. Ah, você tem? Ah, então três, duas câmeras, Max. Vai lá. Fotográfica? Duas câmeras fotográficas. Tá, já é, já é, já é. O caminhão fica longe pra caramba, mano. Podia ter estacionado mais perto, hein, Carrasco? Pelo amor, hein? Desculpa. E o boneco anda a 0,1 km por hora, né, mano? Então, né? Tem as paradas aqui, Adeles. É, se há janelinhas, né? Evento paranormal. Com canelas nas portinhas. Orbe, deu orbe. Deu orbe, gente. Deu orbe. Coloca aqui na porta, Adeles. Deu orbe? Ah, beleza. Deu orbe, Adeles. Vem pra... Vamos embora, então. Vamos embora, então. Isso. Falta sensor de movimento, gente. Só o sensor? Só. É, só esperar mais um ataque. Tô levando a câmera. Beleza. Caralho, o Sinks passou pelo amor. Qual que é o nome do bicho? Qual que é o nome do bicho? Tá, já que... Nossa, acho que eu tenho... Apareceu uma cabrita peidando, mano. Deixa eu ver o nome do bicho. Por que que o Sinks quer o nome do bicho? Ele tá perguntando o nome do bicho desde o início. Margaret Robinson. Desde o início. Pra quê? A gente não tá precisando desse nome agora. Deixa eu ver o doido. Margaret Robinson. Ô, portão. Por que que você fez... Por que que essa porcaria tá fazendo barulho? Ó. Eu, hein. Sinistro, mano. As grades estão fazendo um barulho. O nome dela é Margaret... Margaret Robinson. Passou no sensor. Tá passando no sensor já. Vai querer tirar uma foto dela ou nem? Vai tirar foto do osso? Pode ser. Ah, é. É o osso, né? Aqui, ó. Tá aqui. Ah, quero... Ah, é, tá. Aperto. Verdade. Ó, ouviu o pin de novo. Margaret! Nossa, mano. Deu um vídeo pra mim na orelha, velho. Estourou, tá indo. O outro no próximo lugar. Aí, o que que vocês acham da gente tentar... Ele tava embaixo. A gente tentar tirar uma foto dela daqui e entrar na porta. Então, nessa daqui. Não, qual que você prefere? Margaret o quê? Pode ser nessa aqui, ó, cacho. Não, aquela ali, porque tem duas portas, né? Ah, pode ser também, pode ser. Ô, eu tô rindo de tontoria. Ali, ó. Vai lá atirar, vai lá atirar agora. Vai atirar agora. Ela tá perto, vai. Eu tô rindo de tontoria. Ô, como que é o nome dela? Ela tá cantando, mano. Ela tá cantando, velho. Robinson! Ai, ai! Eu vou dizer que eu tirei a foto do fantasma, tá? Eu consegui a foto do fantasma. É, já. Conseguiu? Ah, então vamos. Então vamos embora. Então vamos embora, vamos embora. Vamos arriscar, não, mano. Se você olhar isso, existe o fantasma. Deve começar a atacar agora, velho. Meu Deus! Ih, caralho, eu tô preso aqui. Vem, tá? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Nossa, ela tá perto. Quase que o Sims ficou, mano. Nossa, cara. Não vou ficar aqui, não vou arriscar. Eu vou ficar ali perto do caminhão. É, pensou se ela vem pra cá? Nossa, mano. Aí, se o Carrasco tivesse cantado Tchere Tchere Tchere, tinha dado merda ali, hein. Tá doido, mano. Poxa, bota o caminhão mais perto, velho. Ó o time de vaga, ô seu vagabundo. Ai, ai. Pega na minha. Caramba, velho. Nossa, ele surf? Nossa, o Sims. Foi por um segundo o Sims não morre, velho. Por um segundo. Espelasco e morrer o quê? O maior brother, a Margarete. Ó, o tanto de coisa que a gente trouxe tudo, velho. Se perdesse, ia ser uma quebra ferrada. Isso é o que a gente chama de fartura, mano, ó. Loucura. Né, não? É. É, partiu, gente. Vamos sair dessa prisão. Foi. Uh! Uh! Sobrevivemos! Todo mundo sobreviveu a primeira. Aí sim, mano. Caraca, sinistrinha a prisão, mano. 270 conto, velho. Nossa, deu bastante dinheiro. 270. Caramba. Show de bola, mano. Fomos bem, hein. Fomos bem. 270. Muito bom. Vê se você memoriza o nome, hein. Não tem o termômetro, não. No fim das contas, a gente... No fim das contas, a gente ficou tudo junto. É verdade. Ó, vê se vocês memorizam o nome, hein. Eu acho até melhor a gente ficar junto. Kenneth Harris. Aqui, ó. Só responde quem tá sozinho. Sensor de movimento. De novo? Olha no caderno. Cara, que você tirou uma foto do nome. É sério mesmo? E não saiu. Foi uma boa ideia. E não saiu pra mim. Não saiu pra mim. Ah, mas pra mim tá. Pra mim tá. Pra mim tá parado. Pra mim não saiu. Tá, vamos lá, vamos lá. Pra mim não saiu. Caraca, é muita vagabundagem, né, mano? Mas a ideia é boa. A ideia é boa, a ideia é boa. Tá de espirrar, mano? Tá entendendo. A ideia é o movimento e o crucifixo. Kenneth Harris. Prisãozinha, prisãozinha. Bora, bora, bora. Ah, falta a câmera de cabeça ali. Mano. Gente, olha só. Entra aqui e fica em silêncio um pouco nessa parte aqui, ó. Olha só, vê se a gente escuta. Ah, o balançador das graves? É, mas parece que é como se alguém estivesse dando um tapinha na grade, sabe? Não passa barulho de vento isso. Pois é. Não, cara, que é o Tempeste 3D lá do P5. Espíritos, mano. Espíritos. Sensor de trouxa ativado. Pip, 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 pip. Brincadeira. Não. Comigo não apita, não, mano. Não tá nessa linha, não? O meu só se fosse sensor de boniteza. Pode pegar. Ele ouviu a cena do outro lado da charla? Ah, lá cá. A voz de vocês tá muito alta, velho. Eita, o que é isso? Alguém entrou aqui? Ah, o Carrasco já tá ali, ah. Tá abusado agora, viu? Tá, tá abusadinho, tá abusadinho. Na primeira ele não tinha nada. Eita, até a livraria aqui, eu não tinha visto a livraria. É, eu também não tinha visto não. Mano, que barulho que é esse? É, eu já ouviu. É, eu ouvi esse plin. Não agora, mas eu ouvi da outra vez. E uma bola de basquete. Uma bola de basquete. Bola de basquete. É verdade, uma bola de basquete. Mano. Na verdade, essa bola de basquete é um bolo. Livraria. Livraria do Twitter lá. Meu Deus, tá aí com... Que engana, tá ligado? Eita, eita. Pode roubar a rosquinha. Calma aí. Que coisa? Acho que eu tenho um barulho de porta, assim. Tipo de armário. Achei até que você tinha aberto o armário. Ô, Anny, dá pra ir pro refeitório. Mas eu queria ficar longe do refeitório, se possível, mano. Acho que vocês entendem o porquê, né? Por quê? Porque eu sei que você é marmita de fantasma, né? É verdade, vai dar merda. É assim, que você vai chegar a sua hora, mano. Não é o imenso. Agora a pergunta que eu quero calar. Quem vai estrear a primeira morte no episódio? Ah, quem vai ser o... Quem vai ser o, Daless? Quem vai ser? Ah, não. Aqui não é refeitório, não. É só... Sei lá o quê. Ah, aqui é refeitório, sim, pô. Não, não é não. Não, não é não. Aqui é o céu. Não, mas é aqui, ó. Os caras comem aqui, não. Ou é uma área de lazer. Aqui é só pra ficar de boa. Aqui é só pra ficar de boa. Tramando as coisas erradas. Tramando a fuga. Bora, bora. Transformando a... A coléia numa faca. É... Cara, será que ele... Será que realmente eles spawnam na cela, mano? Eu acho que... Seria ruim se não, né? Porque seria legal, tipo, um fantasma loucão vindo da cela, mas... São muitas, né, véi? São muitas celas. Tinha que ser um fantasma prisioneiro. Daí sim, combinaria aqui. Eita! Então, que nem eu falei. Ué, apagou a luz? Apagou. Apagou. Eita, eu vi o céu de novo. O que é isso aqui, gente? É um banco isso aqui? O que é isso? Ih! Parece... Não, não é. Meio alto. É meio altinho, né, mano? Aqui, ô... Sei lá. Carrasco, você que é conhecedor das prisões, ó... O que é isso aqui, mano? Por que eu sou conhecedor? Explica pra gente, véi. Aí sim. Você que tá acostumado com cela. O que é isso aqui? É um banco, né, mano? Acho que é pra trocar a pralda de bebê, véi. Ah, claro. Pô, óbvio, mano. Por que eu não pensei nisso? Com certeza, mano. É. É isso mesmo. É engraçado que cada cela tem um padrãozinho diferente. Essa aqui tem duas mesinhas. Mas todas têm a escova de dentes elétrica, mano. Isso não pode faltar, véi. Aqui tem o banco de novo. Vamos clavar eles. Tem. Tem. Tem uns que têm colchão, outros têm cama. Nos dê um sinal. Será que agora se a gente achar um oide... Não tá puxando descargas desses. Não. Será que se a gente achar um oide e ele fala a cela certinha, tipo assim, está na A0... Ah, não. Tudo A0, 0. Oh, cheito. É, só que todas são. Todas são. Que merlin. Que merlin. Tem que botar o sensor de som lá, né? Oh, na moral. Por que os caras não numeram o bagulho, véi? Não vai no sentido nenhum. Os caras não o quê? Então, mas falaram que ainda... Como tá na beta, ainda sim. Pode ser que quando eu sair pro jogo final, né, tenha tudo... Ah, não, 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 não. Número... Não sei se culpar não, né? O amor de Deus. O quê? O número das celas? É, númerozinho, pá. É. Sei lá. Ah, hoje eu ia falar assim, na cela A. Ah, se vira aí. Ah, se vira aí. Opa! É, saída, acho que ó. Ah, ele tranca, ele tranca aqui, ó. Ele tranca aqui, ó. Ele tranca a porta. É, porque é a saída. E agora? Vamos ver se ele tá perto. Será que dá pra fechar? Deixa eu ver, pera aí. Vamos por aqui. Ô, filho da mãe. É meio estranho. Quero meu advogado! Eu quero meu advogado! Aqui não é cela, não, acho que ó. Por isso que ele quer advogado, pô. Só pra bater um papo. Ninguém falou que era pra defender ele. Exatamente. Quer advogado pra bater um papo, pô. Se bem que assim, a entrada lá, ela é bem mais segura, a entrada principal, do que essa aqui, né? Porque essa aqui, ela sai de uma porta e já tá direto na saída aqui. É. Ou aqui não sai pra, tipo... Ah, não. Aqui ainda sai pra dentro da prisão, pô. Aqui ainda é interna. Ah, tranquilo. Não, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Vou tentar fazer, vou tentar fazer uma cesta aqui. Ih! Mandar um supino. É, eu tenho um vento ali, né? Eu não detecto nada. Já tô aqui do outro lado, hein, gente? Vamos trabalhar, seus vagabundos. Ué, cadê o Sinks? Vem, seus pilantras. Tava aqui, fechado aqui. Tão vagabundando, cacho. Tão vagabundando. Eee, carrasco. Ih, rapaz. Eu acho que... Ô, Max, eu acho que nesse caso aqui, não conta como... Sei lá. Calma aí, calma aí. Porque não tem como, né? Meu Deus, Max. Você escutou? Sim. Nossa, velho. Sua luz daí de cima apareceu ali embaixo. Quase me caguei. Eu não consigo abrir a porta. É, não tá aqui não, hein? Não, mas Max, eu tô ouvindo o barco. Você ouviu? Eu não ouvi, não. Eu ouvi, eu ouvi. Olha o pin, olha o pin. Quer saber onde vocês estão, mano. Ah, estão do outro lado o bagulho. Caraca, assim que você muito... Opa, temperatura baixa que eu vi da sua boca? Pera aí. É, ó. Mano! Temperatura baixa. Não é? Parece. É, temperatura baixa mesmo. É, cara. Tá aqui? É, mano. Essa cela que tá dando uns 10 grãos, o Max. Qual? Ela tava aqui. Não, não brinca. Não, não brinca, velho. Eu não tô em zona. Sério, velho? Puts, grila, velho. Ah, não. Vou colocar aqui na cama pra escrever um livro. Não pode. Não pode. Mas é ele, né? É essa a área, Max. Sério, mano? É essa a área boa, eu? Ei, meu Deus. Tô atacando, tô atacando. Olha que a gente vai. O que a gente faz? Ai, tá aqui. Tá aqui, Carrasco. Tá aqui. Ei. Meu Deus do céu. Entra na cela. Entra na cela, maluco. Vai, 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 vai. Tá por aqui mesmo, Carrasco. Eu escutei, velho. Pera aí, rapidão, Max. E o primeiro morto! O primeiro morto! Só podia ser o Six. Com certeza o primeiro morto seria o Six na prisão. O Six foi o primeiro a morrer. Agora fica a dúvida. Quando a gente se esconde dele, tá aí? Ai, ai, cara. É claro que ia ser ele, né, gente? Óbvio que ele seria o primeiro morto na prisão. Morreu? Morreu, Carrasco. O primeiro morto na prisão, Carrasco. Tem que ter o primeiro, velho. Tem que ter o primeiro. Opa, 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 opa. Ai, meu Deus. Meu Deus, tô atacando, tô atacando, tô atacando, tô atacando, tô atacando. Onde é que eu vou? Pra que lado? Eu vou me esconder aqui dentro dessa cela aqui pra ver se ela ataca, mano. É, se ela passou aquela lá. Não sei se aquela lá também não passa. Então, mas aquela lá não era pra, né? Não sei, né, mano. Mas pior que ela passou mesmo, velho. Você tava junto, Delesse? Junto com o presunto? Eu tava. Você viu qual que é o bicho? Ai, passou ali, passou ali. Ai, cara, ele tá aqui. Passou ali. Tava cinza pra mim, não deu pra ver direito. Passou ali agora, velho. Tava só em som. Carrasco, Carrasco, Carrasco. Carrasco. Ali, ali. Nossa, ele desceu. Ele não ataca, ele não ataca, ele não ataca. Eu vi ele descendo. Ele desceu. Ele desceu ali é porque não é de defesa então mesmo. Não defende. Nossa, dá pra ver o bicho. Dá pra tirar a foto. Contou a foto do fantasma mesmo. Ai, dá pra... Nossa, mano. Dá pra ver o bicho entrando nas... Mano, meu céu, velho. Ai, queria falar não, hein, Carrasco. Se liga. Eu acho que essa cela que a gente se escondeu é boa, sabe por quê? A programação do fantasma pode fazer ele ir pra lá direto, tá ligado? Aqui a gente tá numa voltinha, ó. Pode ser bom mesmo. É verdade, é verdade, é verdade. Vou ficar ligado, vou ficar ligado. Vou marcar essa cela. Piz, né, Zé? Ah, eu vou falar. Você está aqui? Você está aqui? Não, deu nada detectado. Agora, será que ele está na prisão inteira ou vai só desse lado? Cara, agora sabe qual que é o problema, velho? Pode ser em qualquer lugar aqui, velho. Bota aqui em cima. Bota aqui em cima. O quê? Bota o quê? O termômetro. Não, o sensor. Não, o sensor. Carrasco, pode ser em qualquer lugar aqui, velho. Vai ser problemático. Opa, 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 opa. Eita! É! Fecha aí, carcereiro. Ó, dá pra ver daqui, ó, assim. Eu vou ficar de longe, mano. Não tô nem aí. Vamos ver se a gente fizer barulho. Será que ele vem? Ele subindo, ele subindo, ele subindo, ele subindo. Cadê ele, cadê ele? Não vi não, não vi não. Agora vi. Nossa, velho. Passou direto. Cuidado. Eu não sei se foi o Sink, né, mas... Traz a merenda pra nós, senhor! Traz a merenda pra nós! Ai, ai. Ele passou direto, passou direto. Não. Cara, agora eu tô preocupado, assim, se... Cara, depois de estar em qualquer lugar, a gente vai ter que detectar de onde ele tá saindo, o carrasco. Então. Ai, depois de ser o funcionamento, meu Deus do céu. Ele passou pelo sensor, ele passou pelo sensor. A gente vai ter que ver, cara, na onde ele tá saindo, mano. E pra isso, a gente vai ter que se arriscar, tipo assim, ficar daqui em algum lugar olhando, saca? Pra ver se a gente detecta. Como é que vai ser? Nossa, pior que todas essas daqui de baixo tá abertas. Mas é uma dessas. Não, 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 não. O quê? Não, não, eu ia entrar aqui. Eu ia entrar aqui. Dentro dessa cela não tá frio dentro dessa cela. Ali, 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 ali. Senta aquela ali, daquela ali, daquela ali, daquela ali, daquela ali, carrasco. Da terceira aqui, ó. Da frente? Não, essa da... A esquerda da frente, a esquerda da frente. Ah, foi daquela? Foi da B0. Eu vi, eu vi, eu vi. Calma aí, eu vou, tipo... Mano, caramba, que negócio... É sinistro, é sinistro. E se ele meter a cara aqui, vai ser mais sinistro ainda, mano. Ó, quando eu sair daqui, eu vou mostrar exatamente qual que é. Quer ver? Aí, você entra... Eu vi, é... Não sei se essa daqui da frente é a primeira da esquerda ali. Isso, isso. Cara, vai ser sinistro isso, hein, mano. Tem que pegar o... Eu peguei o sensor pra colocar ali, tem que pegar o Street Box. Se você quiser pegar na outra cela, Delesse? Pega lá, Delesse, que eu vou passar... Aí, gente, com o F1, ele vai vir... Delesse, pega o... Pega o Spirit. Oita, ô, malandro, ô, malandro, tá vindo ainda, bicho? É, tá atacando, tá atacando, tá atacando. Acabou, acabou. Que, não parou de atacar? Delesse, traz o Spirit e a câmera, por favor. Pega ali lá, na última cela ali, Delesse. Lá em cima? Não, não. Embaixo, ali na última, embaixo. Ah, tá, aqui. Aí, a gente joga ela aqui. Não deu MF, não. Não sei se tá aqui. Não, nada. Você está aqui? Será que tem... Ai, não! Max, 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 Delesse. Ele tá atrás... Ai, meu Deus! O que você pode subir na minha frente? Fudeu. Fecha, fecha, fecha. Ele tá vindo, ele tá vindo. Fecha, fecha, fecha. Mano! Ele desistiu. Não deu tempo, nem fez hora. Ele tava muito grudando com o Delesse. Tava, cara. Ele tava na cola do Delesse. Delesse, ele tava quase pegando na sua garganta. É, então. Eu vi ele estuviando na frente. Eu não pensei... Não, eu tenho que arriscar ainda. Fui arriscado, Max. Pô, e na hora que eu ia botar a câmera, velho. Pior que... Mano, esse lugar aqui é muito ruim pra detectar as coisas, velho. Porque vai ser... Não, Max. Você não precisa colocar a câmera ali. Por quê? E se você colocar a câmera em cima da mesa? Tirada pra lá. Pode crer, pode crer. É, melhor. Não, não. Eu digo assim, não digo nem da câmera. Eu digo assim, vai ser difícil de um modo geral a gente detectar os fantasmas aqui, saca? Sim, sim, sim. Porque ali a gente... Assim, a gente fez a tática certa. Tentar ver exatamente de onde ele tava saindo, né? Riscado, né? É, é. Porque se fosse um Wraith? Ai, cara. Tem uma pilastra bem na frente, mano. Olha que bosta, velho. Coloca aqui, Max. Aqui, ó. Ô, mano, eu vou colocar aqui. É, eu vou botar aqui, ó. Você está aqui? Eita, foto acidental. Você está aqui? Opa! Eu já vou colocar aqui, eu vou ver qual fantasma pode dar. Away. Ih, rapaz. Vem, Max. Vem, Max. Vem, Max. Vem, Max. Vem, Max. Fecha. Fecha, fecha. Feio. Pode dar Wraith, Mari ou Demônio. MF não dá mais, tá? Impressão digital. Eu acho que não vai dar impressão, porque se fosse o Wraith teria atravessado. Orb é Mari e escrita é Demônio. Ah, pode dar Orb ainda. Putz. Pode. Alguém tem um caderno ou está no corpo do Sinks? Hum, rapaz. Eu não estou, não. Acho que está no... Pior que eu não vi no corpo dele também, não, hein, velho. Pode dar caderno ainda? Pode dar escrita? Nossa. Pode. Escrito e impressão Orb, é isso? Escrito e impressão Orb. Isso. Tá. Nossa, mano. Bom, a cela parece que está funcionando bem, né? Eu vou ver se tem no corpo do Sinks ali, tá? Vai, vai. E realmente, a cela parece que ajudou, né? Tá, eu vou... Cara, eu vou tentar ir no caminhão, velho, para ver a Orb. Eu só não sei por onde é exatamente. Não, vamos junto aqui para a gente conhecer, ó. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. É, eu acho que nesse lado que a gente está aqui, se eu for reto, retão aqui, eu saio lá, velho. Tinha caderno no Sinks ou nem? Não tinha nada. Oh, boy. E era trabalho do Sinks esse, hein? Ah, a gente trouxe um caderno outro. A gente trouxe um caderno outro. Deixa eu ver. Não, aqui não é não. É para cá, é para cá. É para aí mesmo, é para aí, é para aí, é para aí, é para aí. O carrasco já sabe, né? Já decorou mesmo. Uhum, é bem facinho. Aqui é mestre das fugas. Pior que eu estou imaginando o bonequinho que o Sinks falou, mano. Mano, onde é que está o osso aqui, Max? Você está com a câmera aí? Ih, eu deixei lá, velho, a câmera. Puta merda. Eu limpei a mão para ver. Pega uma nova, joga aqui e pega as outras coisas. Pronto. Tá. Mais fácil. Ai, ai. Tenso, mano, tenso. Ih, rapaz. Mas eles estão longe, ali está tranquilo. Deixa eu verificar a orb primeiro. Vou tentar chegar na câmera lá logo. Pior que tem um monte de câmera, velho. O refeitório, na real, a gente não foi ainda, velho. Aqui. Orbzinha, orbzinha. Dá uma parecidinha. Nadinha. Diorbzinha. Crucifixo aí que tá, mano. Eu vou ter que levar o caderno e o crucifixo. E vou ter que voltar para buscar mais uma câmera. Ô, te esgrila, meu amigo. Já estou voltando, gente. Aqui o caminho é longo, velho. Já estou chegando na porta aqui quase. Dá um monte de lá, Cássio. Pega a câmera. Pega lá, pega lá. Eu trouxe o caderno e o crucifixo. Vai lá. E não deu orb até agora. Dá uma olhadinha a mais lá. Tá, beleza. Vocês se esconderam ou vocês ficaram por aqui mesmo, Adelice? É, a gente está naquela sala ali do lado. Só para garante. Aí, ó. Ih, falando nisso. Falando nisso. É, é melhor, né? Melhor prevenir, né? Melhor prevenir do que virar o 5. O quê? Gostei. É, melhor prevenir do que virar o 5. Cara, toda hora fazer esse pin, mano. Alguém está colocando alguma coisa no forninho elétrico aí, velho? Pelo amor de Deus, toda hora, mano. Eu também. Caraca, aqui esse sistemazão de calefação gigante, velho. Caraca. Um orgulho gigante. Tá. Bom, estamos meio caminhando. Dá para ver ele daqui? É, pode crer. Deixa eu ver. Pô, eu fui na janela aqui no edital fechada. É, eu fui a mesma coisa. Não dá para ver porque a persiana está bem na altura dos olhos. Não dá para ver. Oi. Oi. Eu estava até curioso, eu estava fazendo uma pergunta aqui até para o chat. Putz, eu não peguei a câmera, Max. Eu peguei a câmera errada. Aê. Parabéns. Vai lá, Adelécio. Traz lá a câmera. Vai lá. Pega lá, Adelécio. Pega lá, pega lá, pega lá. Eu vou botando a outra câmera ali e você vê se dá alguma coisa, Adelécio. Vai, vai lá. É a câmera fotográfica, cara. É, a câmera fotográfica. É, a câmera fotográfica. Beleza. O malandro foi lá no carro para pegar a câmera de fotográfica e não pegou, né, meu amigo. Pelo amor de Deus. Não, é porque, tipo, comecei a fazer, tem umas dúvidas. Eu vou colocar a câmera aqui mesmo. Tá. Pronto. Ligue aí, Adelécio. Deve você dar uma olhada aí. É, tipo assim. Como é que a gente vai fazer para detectar a impressão digital do fantasma na cela? É, uma boa pergunta, cara. Mas pode ser que dê na portinha da cela mesmo, véi. Sei lá. Nossa, pior que tem um monteiro de câmera até eu achar a câmera aqui. Pera aí. Ah, eu acho que são as duas últimas, Adelécio. Dá uma olhada. Eu vou lá botando o caderno, Carracho. Vou lá botando o caderno. Pera aí, eu vou com você. Eu vou com você. Opa, não vamos não. Volta. Tô aqui, tô aqui. Ele vai passar aí as portas e vem pra cá? Cara, eu tô aqui em frente a uma outra porta aqui pra... Pra entrar, caso necessário, mas... Você percebeu que parece que, tipo, tem outras assombrações aqui, tá ligado? É, então, eu... Assim, eu tô com a... Porque, tipo, fica batendo... Fica batendo uns negocinho, plim! Aí fica... Ó, é. Barulho de cela, abrindo e fechando. Pois é. Pô, aí eles podiam dar um surprise e ter dois fantasmas, né, mano? Falar nisso, a gente tem que resolver logo, que eu sinto que você tá morto, né, mano? Tá mó tempão morto, coitado. Sim, sim. Vamos lá. Tira logo pra gente... Pra o bicho entrar de volta. DLS, vem e tira... Tira foto do osso e vem vindo. Vou tacar dois crucifixos na cara dele já, ó, Carrasco. Hum, eu vou deixar um bem na porta, Max. E é nessa cela... Aí deixa aqui na porta. Aqui, ó. Aqui, ó. Calma aí. Ai, Max, tá atacando. Max, 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 Max. Ai, ai, fecha, fecha, fecha. Nossa, tava muito perto de mim, velho. Eu acho que fechou. Mano, ele passou na porta. Nossa, ele passou muito encostado aqui, mano. Tá aqui o crucifixo na cara dele, ó. Ó, o pin. Deu o pin de novo. Pin. É de novo agora. Engraçado é que a gente não escuta a mesma coisa, não, cara. Às vezes eu escuto, você não escuta. É... Todo mundo vivo? Vivo? É. Todo mundo não, né? É. É, tirando o Singsten, ó. Dos objetivos, só falta o crucifixo mesmo. Tira a foto do osso aí. Cadê a lanterna UV? A lanterna UV? Eu que tô... Então, né? Podia ter tacado pra você. Minha pergunta é, será que ele tá mesmo naquela sala? Ou será que ele pode vir saindo aqui? Vamos ficar olhando de... Opa! Ai, meu Deus! Calma aí, fica olhando, fica olhando. Não, ele veio de outra agora. Ele veio de outra. Ele veio da esquerda, mano. O Max tá aberto! Ele veio da esquerda, cara. Nossa, ele tá... Ele tá passeando aqui na nossa frente. Ele tá surfando aqui, mano. É, bota... Cara, não, não, não. Carrasco, Carrasco, Carrasco. Isso aqui não pode ser um banco, Carrasco. Olha onde é que tá esse... Olha pra cima. Isso aqui não pode ser um banco, velho. Meu Deus. É um chuveiro, ó. Claramente um chuveiro, ó. Ah, não. Ô, Max, pior que é verdade. Parece um banco, tá ligado? Não, então. Parece um banco. Eu acho que é dois por sela. Aí o cara sobe aqui, fica lendo aqui de um lado e o cara fica no outro aqui. Ô, Deleu, você tirou a foto do osso? Eu ia tirar, brincou, sou atacado. Eu fui me esconder. Eu vou tirar. Opa! Ah, tirei o fato do osso. Peguei ele também. Agora a questão é, eu lembro, eu sei como eu chego aí, ó. A direita, assim que você passar na porta grandona, vira a direita, segue reto. É, passou a sela, vira a esquerda e vem reto. Você vai ver as portas grandonas aí. Quero ficar olhando aqui pra ver se ele vai sair daqui mesmo, véi. Ó, tem um cadáver me jogando coisa aqui, ó. Então, pera. Ah, eu acho que... Ah, não sei. Pera aí. Eu chego aí, eu chego aí. Que isso, Deleu. Resgata ele lá, ô Carrasco. O Deleu já tá vindo, tá dando pra ver a lanterna. É, porque o local é grande mesmo. Tá atacando, corre, 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 corre. Agora, sério. Eu vou morrer. Entra aqui, Sinti, cuidado pra ele não te matar. Tem uma porta aberta? Pior que eu não vi da onde ele saiu, mano. Eu não vi da onde esse vagabundo saiu. Sinti, joga um copo onde ele tá saindo lá, Sinti, vai. Pega esse copo aí, Sinti, vai. Joga onde ele tá saindo. Pô, o Fantasma 5, isso não tá prestando, mano. Tá, cheguei, gente. Fica que aquele filho foi de dois anos. Ai, meu pai. Fechou isso, fechou isso. Nossa, eu acho que não sei de uma boa escolhida aí. 一صade. Tchau. Tchau. Ele não está vindo daqui, mano Ele está vindo lá do canto, eu acho Então, Max, eu vou fazer o seguinte, esse daqui eu vou colocar para cá A questão é, como é que a gente vai sabendo que tem o V, que impressão Então, cara, também não sabemos Eita, não é isso? Que isso? Eita Ô, louco Que isso, ele está? Ô, louco Que isso? Sei lá, eu vou entrar aqui Mano, vamos entrar Fecha, fecha, fecha Eu não sei o que foi, só não Caraca, o bicho mexeu em tudo Ah, meu Deus Não Por que eu? Mano Nossa, Carrasco Velho do céu Como ele entrou aqui, velho? Mano, olha como é que ficou o DLS Carrasco, em nenhum lugar mais é seguro o Carrasco Velho, onde é que ele está, cara? Onde é que ele está, cara? Parece que ele está trocando de lugar, hein, Carrasco Eu vou ver, eu vou ver Eu vou ficar aqui dentro dentro do carro Tá, eu estou indo lá agora Oh, não, né? Oh, não, né? Tchau, tchau, tchau Acho que aqui ele não veio, não Acho que aqui ele não chega, não Fechei três bagulho lá, velho Caraca, o bicho está sinistro, mano O bicho está sinistro Wraith, mar e o demônio Eu estou chutando no mar, hein Vai lá, Max Vai lá, vai lá, vai lá Sabe isso aí, tá preciso Já estou na porta aqui, já saí Ah, beleza Vai tentando passar o V aí, Carrasco Eu estou passando aqui, mas É o seguinte, Max Se eu morrer... Eu vaso O crucifixo não foi, hein Max, você está com o caderno aonde? Na última cela da esquerda É Ele está mexendo tudo aqui, eu estou com medo É, engraçado, na cela que a gente estava lá primeiro, ele não está atacando aqui mesmo Faz o seguinte, cara Apaga a lanterna aí, dá uma olhada aí, Fechei, eu vejo o Orbe pela sua câmera, rapidão Apaga a lanterna Calma aí, você está todo torto, vai mais para o meio do... você está no cantinho, mano Ele está atacando ou não, né? Não, não Abre a porta então, pô, abre a porta Calma aí, fica... não, apaga a lanterna, apaga a lanterna Não, peraí Tá, olha para a sua esquerda Para a sua esquerda Aí, deixa aí, deixa aí, peraí, peraí Olha para a sua direita Pode ir em direção à cela, à sua esquerda, assim, vai... tipo assim... Isso, vai nessa direção aí, vai nessa direção aí, vai, vai Calma aí, calma aí, calma aí, fica aí, calma aí Olha para a sua direita agora Calma, deixa aí, deixa aí Olha para a sua esquerda E corre, Berg Puta merda, cara Parece que não é Orbe, hein Ih, foi o Crucifixo, acabou de ir o Crucifixo, boa Vou levar outra câmera E vou levar outra UV Acabou de ir o Crucifixo Rapaz, o bagulho está... Está difícil, mano Pô, o Cinco está botando um monte de coisa na frente da câmera Olha só, cara, o que ele está fazendo É muito filho da mãe, cara Ele está botando as paredes em frente da câmera É muito espírito de porco, mano Olha o velho andando ali Bolado Ih, deu Orbe, deu Orbe Acho que eu vi um Orbe Orbe, nossa, eu vi um Orbe daqui, mano Acabei de ver um Orbe, velho Acabei de ver um Orbe Orbe, 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 Orbe E deu tudo, pode vir Deu tudo, pode vir Mano, que medo, que medo, que medo Cara, ele estava rodando em frente à sua cela, velho Então, mas deixa eu te falar o que aconteceu Eu estava ouvindo o barulho Eu estava ouvindo Eu abaixei, apaguei tudo e fiquei agachado Cara, sabe o que eu vi a Orbe nem através da nossa câmera Eu vi através da câmera de segurança, mano Caramba, pior que a verdade É uma voz É, pois é E sabe o que aconteceu? A gente tem um amigo tão espírito de porco Que o Sinks estava fazendo uma pilha de caderno Em frente à câmera que a gente botou, sabia? Ih, deu ataque, eu acho que Hum, rapaz Acho que ele não saiu ainda não, hein Acho que ele não saiu ainda não, hein É, não saiu não Mano, é espírito de porco, né, velho O bicho estava fazendo uma pilha de... Vocês tem noção O quão espírito de porquice é? Ele estava fazendo uma pilha de caderno Em frente à câmera, mano, ó Pra não dizer que é mentira Quer ver? Cadê, ó? Ó, essa é a câmera que eu botei em frente... Na... Na mesinha, ó Ele botou um monte de caderno, né É um desgramento, mano É um azarento mesmo, velho Não dá, mano, não dá Aqui, foi daqui que eu vi a Orbe Só que ela sumiu, né, velho, ó Ela passou aqui E... E não apareceu mais Carrasco? Tô chegando Eu tô falando O Sinks é tão espírito de porco, mano O Sinks é tão espírito de porco Que ele fez uma pilha de caderno Em frente à nossa câmera Pra tapar a nossa visão É, então... Espírito zombeteiro, né É, zombeteiro, maldito Mano, a grade tá mexendo muito É, mete o pé, mano Deve ter mais espíritos aqui Vamos meter o pé Tá cheio de espírito esse lugar, mano Aqui, ó, ó, ó Jogou uma bagulha aqui agora Ó, trouxe um cafezinho aqui pra você, ó Opa, boa Agora, Carrasco, ó Se liga Chega aí, chega aí Ah, peraí Mostra aí onde é que tava a Orbe Então Não tá aparecendo mais Mas tá vendo aqui em frente ao B Ela tava rodando aqui, ó Uhum Ela rodou aqui umas 3, 4 vezes E não apareceu mais Sumiu Ali embaixo É, parou Parou Não apareceu mais E vai passando a câmera aí Será, então Ah, será, então Que Pode ir passando Deixa eu passar, peraí Chega pra sua esquerda Chega pra sua esquerda Será, então Que quando ele tá nas telas Ele fica mudando de cela em cela Parece, hein Parece, cara Ó, olha aqui a câmera que eu botei Olha o que o Sinks fez Que cara trouxa É um lixo, né, mano Que cara trouxa Ô, defuntos Temperatura baixa Spirit Box Orbe Mari Vambora Vambora Essa foi difícil, hein Carrasco Essa foi difícil, mano Caramba Essa foi tensa, mano Essa foi tensa Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri